Eita porra, cola pra cá, Big Mike e Alain, barulho, versus vulgo J.I.9. Eita porra, cola pra cá, Big Mike e Alain, barulho, versus vulgo J.I.9. Eita porra, só quem tá ali, só quem quer ir lá, porra, cadê seu amor cruel? Tá bom, vem com a mão rapaziada, vem cá vai, Bê. Mediu filho, vai, segura, assa, vem, vai, vai, vai. O que ele faz, depois que tem que pegar? Silêncio porra. Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara na levada do bumbum. Eu amo rap, eu faço rap, eu acho, eu quero ver matar esse cara na levada do bumbum. Eu amo rap, eu faço rap, eu acho. Minha vida me trouxe luz de tudo que eu faço O rap me fez jus, ele é salvação, mas eu escolhi ser luz Porque eu peguei ele, que é muito mais leve do que leva a cruz Teu vidro é do Avast, você é luz, é cruz, então pra você entender o contraste Eu sou o brilho, embaixo do túnel eu viaduto Onde você não vê a luta, mas você vê meu luto Ah, é da hora que cê é o brilho nesse mútuo Mas quando eu faço rap, eu briso no tumulto Eu só pedi uma flor da noite em cima do vulto Porque é hora de eu brilhar, momento em que tá escuro Onde tá escuro, brilha minha vida Assim como a tulipa ou como se fossem as orquídeas Não importa o brilho da planta, e sim se ela alimenta A fotossíntese do rap, a folhinha me representa Representa, não prospera, diretamente É o mano lá do América Flores bonitas e eu uso as técnicas Mas tá sobrando corpo e tá faltando vela Tá faltando vela, como que tá faltando vela Olha essa festa, a capela Então cê não entende, eu tô te falando Pequeno príncipe, eu amo minha rosa te atacando Eu honrei a minha rosa nesse jardim, seu arrombado Me senti como uma velha em um jardim de flor de plástico Mas sinceramente o nome já te oprime É flor de plástico e um rap que é de vitrine E no fundo concordo com o que dizes O que tá sobrando não são velas São plantas e faltando as raízes Por isso que agora a batalha inflama Pode faltar a cera e a vela Mas nunca a chama Procure a votação Forming de rimas Barulhos pra que cutiar as rimas de bugujota e nove Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Alan e do Big Mike Caldeirão deu Alan e Big Mike E é isso Caldeirão, coloca aquele trapzinho pros caras marolos Tudo que faz Volta Levanta as duas mãos E aí rapaziada Levanta a mão aí com cheiro E aí rapaziada Vai passar a mão aí com cheiro Aí ó, levanta a mão, levanta a mão Se não perdeu nada pro rap Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E como você quer ganhar Se você tem medo de perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu tenho um 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 Nesse aí você mostra o Tragonzon Porque eu nasci virado pra luz e não sou girassol Eu sou um neurocirurgião Contra a partida eu vivo numa neurose Viro próprio seu autocirurgião Assim que você remove a própria necrose É diferente, porque é papo reto, a rajada Contra esses caras tortos Quando você se abrir suas entranhas Vai perceber que isso é feito de tecido morto Tecido morto quando eu faço verso É por isso que eu bato na parada Mente tá morta como de político E tá necrosada na língua que fala Joga na cara, faça o freestyle Não tá entendendo, vou te falar Eu sou morto, vivo é teu walking dead Que voltou pra poder te assombrar Não é verdade não, cê voltou pra me assombrar Teu walking dead, cê já tá na bad Já tava morto antes mesmo de eu te enterrar Isso que cê não entendeu, vou ter que falar Zumbi você já é parece um zumbi Porque tá na minha frente e não tá aí, mano Zumbi, tem vários na quebrada que tem perna Mas prova que eu tô no instrumental Cê falou da caixa cefália que eu vou quebrar a sua temporal Pra provar que cê é temporal Eu sou temporal ou atemporal Pois atemporal e essa aqui é a batalha Então respira fundo, quebrei essa cara toráxia Então você não pensa, cadê sua massa cefálica? Tá aqui dentro, parceiro E ela tá em ritmo com o meu coração Você falou a verdade, eu sou temporal Não sou temporal e tá difícil, você sabe É previsão E é diferente para você A língua necrosada que tá falando nada Felizmente língua grande de falar do réu de dado Vira tapete o vermelho na minha quebrada Língua grande para mim é o chicote do corpo E eu te explico Aqui desenvolvendo Se é atemporal, então fala o má Mas porque o nóbio é muito mais antigo Do que o próprio tempo Hoje eu quero ver na sua cara Sabe por que eu tô rimando aqui com o cromossomo Na verdade eu sou o cara que é o universo O Deus desse universo Virando um relógio de cronos E é isso Todos estenderam as rimas E votem um só Barulhos pra quem curtiu as rimas de Big Mike E Alô Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas Do Hugo Jota e do Noves Então vamos lá, calma aí Levanta só uma mão e segura Pra quem gostou das rimas do Big Mike e do Alô Só uma mão Conta já, pede Mamão só pra quem curtiu as rimas de Big Mike e do Jota e Noves Só uma mão, certo? É isso Uma, duas É isso E aí, máximo respeito Cês é foda do Negrao e do Jornalense Mas quem tá na final é Alô e Big Mike Obrigado Obrigado Obrigado.